oi e aí pessoal é agora vamos deixar pra vocês aí é todos fatales do talent e o raio x da sony beleza também o final dela e pra vocês pegarem o troféu que é alvo eliminado a gente tem que fazer os dois fatales com ela tá aí liberado aí o troféu de bronze então deixa o like segue o canal até o próximo vídeo falou so e 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 Sonya Blade vence! Não quero prisioneiro Sonya Blade vence! Não quero prisioneiro Sonya Blade vence! Ninguém previu a crônica Nem o Raiden Mas com a ampulheta Consigo ver todos os horrores nos reinos Qualquer pessoa sã correria apavorada ao testemunhar essas cenas É meu dever matar esses poderosos seres ancestrais Mas pra isso, preciso de uma equipe de deuses imortais de elite Mas pra criar um novo deus, é preciso destruir um antigo Então eu caço o mais antigo que tiver Uma divindade de um reino esquecido De nome impronunciável É a luta da minha vida Mas eu tenho uma coisa que esse deus não tem Família No passado Eram essas pessoas que mais importavam E agora São minha equipe divina Minha filha Meu irmão de armas Minha afiliada É E até o Johnny Mas só porque a Cassie insistiu E talvez eu tenha sentido saudade Só não deixa ele saber disso Minha filha